Vamos aos destaques do líder em credibilidade na internet, aliás, ao líder em credibilidade na história da comunicação do Piauí, que é o Jornal Dia, há 73 anos, fazendo parte dessa história, desse mercado, o único impresso hoje do estado do Piauí resiste ao tempo, graças ao trabalho sério e comprometido, ao jornalismo de referência. Em destaque, morre em Teresina, um homem internado com suspeita de raiva humana. Aqui, acende o alerta para esses casos, as autoridades já começam a investigar mais, suspeito de raiva humana. Manchete do dia, em debate acalorado, candidatos de Timon apresentam propostas e trocam ataques. Três candidatos à prefeitura de Timon, Henrique Júnior, do PL, Dinaí Veloso, do PDT e Rafael Brito, do PSB, participaram do debate realizado na O Dia, nesta terça-feira, dia 27, onde discutiram temas como saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e renda, entre outros. Emprego e renda, Rafael quer valorizar os autônomos com capacitação. Aqui, o deputado Rafael, candidato a prefeito de Timon. Economia, Henrique Júnior pretende investir no setor imobiliário e infraestrutura. Dinaí Veloso diz que Timon terá transporte de qualidade. Piauiense, Luiz Carlos Cardoso encerra treinos para Paralimpíadas. Preparação do paracanoísta piauiense ocorreu em Zeguedi, na Hungria, onde ganhou a primeira medalha de ouro. Câmara, vereador critica a ausência de gestores. Segundo Vendorcio Cardoso, se a proposição de convocação for aprovada, é devido o gestor aparecer quando for solicitado. No Piauí, inteligência artificial será usada para monitorar e prevenir incêndios. O protótipo já está sendo treinado e a tecnologia facilitará o acionamento das brigadas e do corpo de bombeiros antes do fato acontecer. Olha, se você quer se manter sempre muito bem informado, com notícias atualizadas, contextualizadas, aprofundadas, verificadas, livre de fake news, é só assinar o Jornal Dia. 2106-9944. Você liga 2106-9944, assina o Líder em Credibilidade e todos os dias vai receber uma edição no conforto da sua casa, o Jornal Dia, que também está disponível em todas as bancas e gazeteiros, João Magalhães. Isso mesmo, Elias. Eu queria destacar na página 2, uma reportagem de Ezequiel Araújo, onde o vereador Venâncio critica a ausência dos secretários municipais que são convocados pela Câmara. A Câmara Municipal vai, de repente, fazer alguma cobrança, alguma reivindicação, chega lá alguma informação relacionada a alguma secretaria, eles convocam os secretários. Os secretários não comparecem. E aí o vereador Venâncio diz que isso atrapalha o trabalho do Legislativo, que é de fiscalizar, impede que alguma solução seja tomada no âmbito daquele assunto. Então, ele criticando realmente os gestores municipais que não comparecem às convocações na Câmara Municipal de Teresina. E outro destaque, não pode ser diferente, é exatamente o debate entre os candidatos à Prefeitura de Timão. Foi um debate realmente diferenciado, no meu entendimento, bem, vamos dizer, inclusive, bem mais aprofundado que o próprio debate aqui entre os candidatos à Prefeitura de Teresina. Realmente, muitos momentos de tensão, troca de críticas, enfim, apontando, os candidatos apontando incoerências dos adversários, mas também muita proposta relacionada a todas as áreas da gestão. Então, de fato, foi um debate diferenciado, uma audiência enorme no YouTube, inclusive, quem acompanhava pelo YouTube viu que a Itmã toda estava acompanhando o debate pelas redes sociais também. Record de comentários, curtidas, compartilhamento, enfim, engajamento nas redes sociais, mostrando aquilo que a gente já comentava, né? A audiência do sistema de comunicação na cidade de Timão, acredito que foi uma ação muito valorosa, que certamente contribuiu para o eleitor timonense ficar ainda mais por dentro das propostas, do perfil de cada um dos três candidatos à Prefeitura de Timão que participaram do debate. Lembrando que há na cidade de Timão uma quarta candidata do Partido Novo, mas cumprindo aquela legislação, aquele dispositivo da legislação, ela não é obrigada a participar dos debates, o sistema de comunicação sempre opta, obviamente, por chamar aqueles partidos que têm representatividade do Congresso Nacional.